A equipe do setor de ICMS da Secretaria Municipal da Fazenda já tem programado o roteiro para as visitas no interior. Essa é uma boa oportunidade de apresentar as notas, sem necessitar o deslocamento até a Prefeitura. No dia 7, inicia as visitas nas três vendas, das 8 até as 10 horas da manhã, na subprefeitura, três vendas, e das 10h30 ao meio-dia, no salão de festas, enforcados. Também no dia 7, no turno da tarde, será a vez do bosque, das 2h30 até as 4h30 da tarde, no armazém do Conceição. No dia 14, a equipe retorna para as três vendas para visitar três novos locais. Também no dia 14, é a vez da ferreira receber a visita da equipe durante o período da tarde. No dia 21 de janeiro, é a vez do Barro Vermelho receber a visita da equipe do ICMS no período da manhã e também durante a tarde. E por fim, no dia 28 de janeiro, a localidade da Cordilheira recebe a equipe da Secretaria da Fazenda no período da manhã e também durante a tarde. Essa coleta é importante para a revisão de cálculo do índice de participação do município no retorno do ICMS. O prazo encerra no dia 28 de fevereiro. A não apresentação do talão poderá acarretar ao titular o cancelamento da sua inscrição de produtor e pescador.